Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos encerrar a sequência de vídeos sobre o Ayrton Senna. A sequência é essa feita como uma homenagem a mais uma passagem por um 1º de maio em nossa história. O 27º após aquele 1º de maio de 1994, do fatídico acidente que vitimou o Ayrton Senna, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. E pra encerrar esse episódio eu vou trazer aqui uma curiosidade referente às vitórias do Senna na Fórmula 1. Todo mundo sabe que o Senna tem 41 vitórias na categoria. Venceu 41 provas no decorrer de sua carreira. Mas o que poucos sabem é que mais de 50% dessas vitórias do Senna ocorreram em apenas 6 circuitos. E hoje eu vou trazer pra vocês quais são esses circuitos. Os que o Senna mais vezes cruzou a linha de chegada na primeira posição na categoria. Esse aqui é mais um daqueles vídeos que eu queria fazer um top 5, mas não é possível, porque são 6 circuitos em que o Senna mais tem vitórias na Fórmula 1. Então mais uma vez, um fica de bônus aí pra vocês. Nós temos 4 circuitos empatados onde o Senna conquistou 3 vitórias no decorrer de sua carreira em cada um deles. E o primeiro deles é o circuito de Detroit, nos Estados Unidos. O circuito de rua de Detroit fez parte da Fórmula 1 ali nos anos 80. Não teve muitas provas realizadas ali, foram apenas 7 grandes prêmios. E o Senna venceu as 3 últimas edições no Grande Prêmio de Detroit, em 86, 87 e 88. E se firmou ali como o maior vencedor desse circuito. Nenhum outro piloto venceu mais vezes do que o Senna em Detroit. Destaque pro Grande Prêmio de Detroit de 1986, onde pela primeira vez o Senna erguia a bandeira do Brasil de dentro do cockpit do carro. Como uma resposta à provocação que o Senna tinha recebido do pessoal da Renault, que trabalhava com ele na Lotus. Pela eliminação da seleção brasileira pela seleção francesa na Copa do Mundo de 86. E a partir dali, esse ato do Senna passa a ser mais recorrente e vira um símbolo das vitórias do Senna após a bandeirada final, na volta de desaceleração, a bandeira empunhada dentro do cockpit do carro. O segundo circuito que o Senna buscou três vitórias em sua carreira na Fórmula 1 é o circuito de Hockenheim, na Alemanha. Circuito tradicional na categoria, presente desde o início da década de 70, muito conhecido por ser um circuito muito veloz no seu formato antigo, que era o formato utilizado ali naqueles anos, quando o Senna buscou as suas vitórias nos grandes prêmios da Alemanha de 88, 89 e 90. O maior vencedor do circuito de Hockenheim é o alemão Michael Schumacher, com quatro vitórias. E o Senna vem logo em seguida, empatado com o outro brasileiro, Nelson Piquet, que também venceu três vezes em Hockenheim, e o inglês Lewis Hamilton, que também tem três vitórias em Hockenheim. Dessas vitórias do Senna, destaque para o Grande Prêmio da Alemanha de 1990, onde o Senna quebrava ali uma sequência de vitórias do francês Alain Prost, tomava a ponta da tabela do Mundial do francês e se encaminhava a partir dali para a conquista do seu bicampeonato dentro da categoria. O terceiro circuito que o Senna conquistou três vitórias na Fórmula 1 é o circuito de Imola, na Itália. A pista que acabou sendo o cenário do acidente fatal do Senna na Fórmula 1 era uma das pistas em que o Senna tinha o melhor desempenho dele dentro da categoria. O Senna venceu o Grande Prêmio de San Marino em Imola por três oportunidades, nos anos de 88, 89 e 91. E outro grande destaque do Senna em Imola, além dessas três vitórias, é a quantidade de pole positions que o Senna fez em Imola. Foram oito pole positions do Senna nesse circuito. Ou seja, das 11 vezes que o Senna largou em Imola, apenas três vezes ele não largou na frente. Que foi em 84, na sua primeira temporada na Fórmula 1, correndo pela Ptoleman, e 92 e 93, quando o Senna corria pela McLaren, que já não tinha um bom carro, contra as Williams de outro planeta. E essas oito poles do Senna em Imola dão a ele até hoje o título do piloto que mais tem pole positions em um mesmo circuito na Fórmula 1. Empatado com o alemão Michael Schumacher, que também tem oito pole positions em um circuito, em Suzuka, no Japão, e com o inglês Lewis Hamilton, que tem oito pole positions em Albert Park, na Austrália. E o quarto circuito em que o Senna conquistou três vitórias na sua carreira é o circuito de Húngaro Ring, na Hungria, onde o Senna venceu em 1988, 1991 e 1992. Só Michael Schumacher e Lewis Hamilton venceram mais na Hungria do que o brasileiro Ayrton Senna. O Schumacher venceu quatro vezes, uma vez mais que o Senna, e o inglês Lewis Hamilton venceu oito vezes. O Hamilton definitivamente não sabe brincar. Destaque para o Grande Prêmio da Hungria de 1992, onde o Senna conseguiu superar os fortes carros da Williams para conquistar sua última vitória em Húngaro Ring. Prova essa em que ficou definido o primeiro e único título mundial do inglês na Higion Mansell, cruzando a linha de chegada na segunda posição, logo atrás do Senna. Agora vamos nos encaminhando para o topo da lista. O segundo circuito em que o Senna mais tem vitórias na Fórmula 1 é o circuito de Spa-Francochamps, na Bélgica. Circuito onde o Senna venceu por cinco vezes no decorrer da sua carreira. Venceu mais da metade das provas que disputou em Spa, um dos circuitos mais tradicionais do automobilismo mundial. Foram nove corridas disputadas com cinco vitórias conquistadas, nos anos de 85, 88, 89, 90 e 91. Somente o alemão Michael Schumacher venceu mais do que o Senna em Spa-Francochamps. O alemão conquistou seis vitórias. Destaque para o Grande Prêmio da Bélgica de 1985, onde o Senna conquistava ali a sua segunda vitória na Fórmula 1, e a segunda vitória embaixo de chuva. E o circuito em que o Senna dominou na categoria, e ainda domina até os dias de hoje, mesmo 27 anos após a sua morte, é o circuito de Mônaco, em Monte Carlo, onde é realizada a prova mais tradicional da Fórmula 1, o Grande Prêmio de Mônaco. O Senna disputou dez corridas no Principado, venceu seis. É o maior vencedor da história do circuito até os dias de hoje. Venceu em 87, 89, 90, 91, 92 e 93. E as quatro provas das dez que o Senna disputou, que ele não venceu em Mônaco, também são impressionantes, pois uma delas foi o Grande Prêmio de Mônaco de 1984, onde o Senna chega na segunda posição, correndo com a Toleman embaixo de muita chuva. E eu trouxe essa história aqui para o canal dias atrás. Se não conferiu ainda, confere lá. Outra foi no Grande Prêmio de Mônaco de 85, onde o Senna larga na pole position, assume a liderança da prova, logo no início, e acaba abandonando por uma quebra no motor da sua Lotus, quando liderava a prova. Provavelmente se encaminharia para uma vitória. Em 1986, o Senna faz um pódio em Mônaco, chega na terceira posição. E em 1988, o seu primeiro ano na McLaren, já no final da prova, quando o Senna liderava com uma larga vantagem para o segundo colocado, o seu companheiro de equipe, o francês Alan Prost, tinha quase um minuto de vantagem para o francês, tinha a vitória nas mãos. O Senna acaba perdendo a concentração, perde o controle do carro, bate e abandona. Logo após a equipe chamar o Senna no rádio, e pedir para ele reduzir o ritmo, para não correr riscos e comprometer a sua vitória. É um domínio impressionante do Senna em Mônaco, um circuito que é extremamente difícil de vencer. E desde 1993, quando o Senna conquista a sua sexta vitória, e passa a ser isolado o piloto que mais conquistou vitórias no Grande Prêmio de Mônaco, ninguém consegue bater essa marca. E ainda vai levar tempo para que alguém consiga buscar todos esses feitos do Senna no Grande Prêmio de Mônaco na história da Fórmula 1. Essa análise quebra um pouco aquela teoria de que o Senna tinha mais facilidade em conseguir bons resultados em circuitos travados, ou em circuitos de rua. Se pegarmos esses seis circuitos, onde o Senna conquistou 56% do seu total de vitórias na Fórmula 1, três deles são circuitos travados, Detroit, Mônaco e Umberring, e três são circuitos rápidos, Hockenheim, Imola e Spa-Francorchamps. Foram 12 vitórias do Senna em circuitos travados e 11 vitórias do Senna em circuitos de alta. É bem dividido. E isso mostra que o Senna conseguia buscar boas performances em todos os tipos de circuito. E o que realmente impressiona são as seis vitórias em Mônaco. Se pegarmos nas estatísticas até o dia de hoje, o top 10 de vitórias de pilotos em um mesmo circuito só dá Hamilton e Schumacher, que são os dois fora da curva, com uma quantidade absurda de vitórias cada um. E dos meros mortais, somente o Senna figura nessa lista, com as suas seis vitórias no circuito de Mônaco. E por hoje é isso aí, pessoal. Chega de falar no Senna por alguns dias. Escrevam aí nos comentários mais dados e curiosidades sobre esses circuitos que eu trouxe aqui pro vídeo, ou sobre essas vitórias do Senna. Complementem o conteúdo com mais informações. Me corrijam se eu trouxe alguma informação errada aí, por favor. E se curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Dá uma olhada na nossa loja oficial, rockandrace.com.br, que tem muito produto bacana lá pra quem curte automobilismo e Fórmula 1. Torne-se membro do clube Rock and Race, que além de ter benefícios no canal e receber mais conteúdo, os membros a partir desse mês estão concorrendo a prêmios. Todo final de mês será feito um sorteio de um item ou de um kit do Rock and Race para o pessoal que faz parte do clube de membros do canal. Nesse mês de maio será feito o sorteio desse quadro aqui. O quadro dos quatro grandes pilotos dos anos 80 da Fórmula 1. É um quadro de bancada em alto relevo. Ele é interativo. Essas bolachas saem. São bolachas porta-copos. Vocês podem utilizar. Colocar de volta. Então, se quiser participar, clica no botão Seja Membro aí embaixo. Dá uma olhada no plano que fica melhor pra você. Se inscrevendo em qualquer um dos planos, você já está participando do sorteio. E, claro, a partir daí passa a receber todos os benefícios e os conteúdos extras do seu plano. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais também. Arroba Cris8Silvestre, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri